O Museu Universitário é uma proposta que já vem desde o ano 2000. De 2000 para cá são 16 anos que a gente já vem batalhando essa coisa toda. O Museu Universitário é uma proposta que já tem em pelo menos 50% das universidades públicas brasileiras e tem alguns que estão em avançado estágio de consolidação, como foi o caso de uma visita que eu fiz recente em Goiânia. E fiquei feliz da vida de ter encontrado tamanha desenvoltura, embora eles ali estejam sob a sombra de Brasília. Então eles têm grandes possibilidades de desenvolver. Hoje em Goiânia tem pelo menos 12 museus ligados, porque o Museu Universitário não é um museu, são vários museus. O caso da UFAC foi uma proposta que tem nove curadores de áreas diferentes, paleontologia, pássaro, várias áreas. E a área de artes, que não tem por um lapso meu pessoal, porque seria artes visuais. Quando me indicaram para presidenciar a comissão que criou os cursos de artes, eu já tinha um projeto em mãos do curso de artes visuais. Mas, pensei, digo assim, muito melhor a gente criar aquilo que é mais difícil, porque o que é fácil a gente cria. E para dar aula de artes visuais, basta uma folha de papel em branco, ou até mesmo um riscado e um lápis na mão, e um bom discernimento, o mesmo faz e acabou. Já a música e teatro precisam de uns espaços especiais para isso, para aquilo, e acabou que nós discutimos. Eu fui um dos que defendia a ideia de que se criasse primeiro esse resultado. Hoje a gente tem os dois cursos que continuam um pouco com a pena. Não porque ele seja ruim, mas porque todo curso, quando começa, ele é de difícil... Difícil... Ele só... Só quando ele se consolida é que o pessoal percebe a importância dele e ele começa realmente... Bom, aí voltando para o museu, o museu poderia... Eu tenho um ateliê e como eu estou que nem o velho rezador que tu conheceu, né? Eu estou, assim, me precavendo contra a minha ida para a terra das andorinhas, né? E aí a gente tem que pensar nisso também, que é pegar o dia que eu tenho um acervo que eu não devo deixar para os meus filhos, porque os filhos têm as coisas lá, mas aquilo ali é um acervo de arte, de livros, isso e aquilo. A gente deixa ou para uma universidade ou para uma instituição que esteja organizada e capaz disso. Por isso, essa briga com relação ao museu, à Pinacoteca Universitária, que eu gostaria de deixar, conforme eu digo aqui, através de um contrato de comodato, onde terceiros possam fiscalizar o desenvolvimento. Porque, às vezes, se você simplesmente doa para o governo, aí você joga fora. Depende do governo. Eu digo assim, se o governo se interessa, ele... Ótimo, mas não é o que sempre acontece. Então, se você faz um contrato com o modato com o poder de policiar o uso daquilo, ótimo. É o que tem acontecido no Brasil. Todos vocês devem conhecer o Mindlin, que foi o dono da maior biblioteca particular da América do Sul, que deixou recentemente, morreu e deixou o acervo dele para a USP. E, é claro, deixou um... Como é que chama? Uma fundação que cuida. Cuida desse acervo dentro da USP. Eles policiam se a USP está usando bem, isso e aquilo. E, de forma que, de forma que a minha fala hoje de manhã seria mais ou menos nesse sentido. No sentido de dizer para quem viesse sobre a importância do Museu Universitário, que não é só, não é só aqui na Coteca. É a paleontologia. Eu pensava, estava pensando claramente, sempre pensa em função de nós mesmos. E eu pensava que eu estava muito prejudicado, porque eu estava vendo o andar da carruagem. Eu digo, esses caras não vão querer nada disso aqui. E, cada dia, eu nunca perdi o gosto de comprar livro e conseguir livro. Ou seja, nessa visita, nessa visita que eu fiz à Faculdade de Artes Visuais de Goiânia, eu ganhei, pelo menos, 30 quilos de livro. Eu falo em peso, porque, normalmente, quando a gente está fora e a gente ganha livros, ou compra, a gente já pensa no excesso. E, hoje, o excesso de coisa sai caríssimo. Então, eu ganhei muitos livros de arte lá da... E eu estou aumentando esse acervo. E também está aumentando o valor do aluguel que eu pago lá para o ateliê. E, ultimamente, tem sido um saco. Eu digo assim, eu vou mais ao ateliê para tomar vinho e conversar com os amigos. Aliás, ontem, eu tomei o dia a saca por causa de um vinho que rolou. Então, tudo bem, não tem problema. Mas, não era só eu prejudicado, porque outros curadores, na primeira reunião, eles disseram, eu já tinha acompanhado o Jonas, que é paleontologia. A Alfaque tem um laboratório que era o próprio buzeu. Ou seja, o laboratório era visitado por um monte de crianças da comunidade. Eu cheguei a acompanhar, fotografar, que eu adoro fotografar visitação e exposição, principalmente de criança. Criança, é muito bacana a gente assistir elas assistirem a uma exposição, porque elas, simplesmente, elas ficam admiradas. E eu imagino que, dali, elas já começam a formar uma opinião sobre o que elas querem no futuro. Então, um foi o Jonas. O outro foi o menino, o Guilherme, que já empalhou um monte de passarinho, fez um monte de coisa e disse, não, rapaz, nós estamos perdendo cada ano acervos riquíssimos que vão catalogar tudo pronto, de mão beijada, para o Guilherme, vai para o Pará, vai para não sei onde. Ou seja, o prejuízo que a Alfaque tem em não manter essa coisa, em não mostrar, compartilhar com a comunidade, é um prejuízo só, porque as pessoas que vêm fazer um curso, eles veem que tem que fazer algum, mas não se sente estimulada a nada. Eu digo assim, não há uma área que esteja se comunicando como poderia se comunicar. É o caso aqui, eu digo o seguinte, vocês me desculpem, eu sempre escrevo... A história do museu é a seguinte, uma breve história sobre a origem dos museus universitários dá conta de que, de quanto é antiga essa prática pelo mundo. A ideia é apenas para ilustrar essa apresentação, permitindo um melhor entendimento sobre o aforçamento dessa ideia que nos parece muito pertinente. A trajetória do museu universitário, da Universidade Federal do Acre, começa justamente com uma proposta de cultura, uma proposta de cultura que aconteceu em 98, dois anos depois da assinatura... Em 1998, dois anos depois da assinatura da 9394, Diretrizes e Bases da Educação, as delegacias do MEC pelo país foram fechadas e seus funcionários os transferidos para outros órgãos federais. Eu era um desses funcionários e eu tinha vindo de Porto Velho, após 10 anos de exílio, aí vim para a DEMEC. Na DEMEC eu procurei me... Como é que se diz? Me situar. Eu tive a liberdade de procurar onde eu ia poder usar toda a força do que eu trazia e ajudei o governo do Estado a criar o Museu Acreano de Belas Artes, que era um museu estadual de artes muito bacana. E mais tarde foi fechado. Na DEMEC eu consegui adquirir e ampliar algum conhecimento na relação da educação com a cultura e desenvolver um trabalho bem expressivo na área cultural com a liberdade que me foi permitida. De maneira que, quando eu cheguei na UFAC, procurei me engajar imediatamente num lugar que eu pudesse dar continuidade a esse trabalho, que tinha sido começado, e em mil... tinha sido começado. Na UFAC eu soube que em 1987 tinha se iniciado no primeiro Fórum Nacional de Proreitores de Extensão um plano nacional de extensão que comportava três anos, 1999 a 2001. Teve uma intervenção na cultura com um eixo temático considerando a arte e a cultura como relevante para o desenvolvimento nacional prevendo uma meta de dois anos para sua implementação, organização e desenvolvimento de metas estabelecidas. Eu imagino que era resultado de uma política do MEC. MEC, conforme a sigla diz, Ministério da Educação e Cultura. Nessa época, eu consegui tudo o que podia do MEC, ou seja, tudo o que foi publicado na área de cultura, visto, de um ponto de vista da educação, tudo eu tenho guardado lá no ateliê. Foi um momento em que, pelo menos teoricamente, reconhecia-se mais enfaticamente que o papel da universidade, junto à sua comunidade, seria também a defesa de sua cultura como um importante papel da extensão, num contexto em que as universidades, a grande maioria, já dispunham de espaços com esse fim. Sendo importante lembrar que tínhamos, então, na nossa proreitoria, pouca coisa nesse sentido. Mas, a despeito disso, optei por elaborar um projeto que esperava compartilhar e achar algum aliado, pois, na época, não tínhamos nenhum curso na área de artes. Nesse projeto, eu justifiquei ponderando que o poder de participação dos museus na comunidade é não só grande como necessário, pois é capaz de concentrar rapidamente o avançado cultural. Eu explico. Como, no caso do Estado, o Museu Acreano de Belas Artes, rapidamente chamava, ia ser o Hélio, ia tudo que era artista, ia para lá, gastar tempo, vagabundear, essas coisas. Então, o museu é um polo que atrai o pessoal. E eles vão lá, se tem um café, se tem alguma coisa, e sempre surge projetinhos, isso e aquilo. E a ideia era essa. A trajetória, no nosso caso aqui, ele começa justamente a primeira proposta, em março de 2000. Eu apresento, mas foi de uma forma ainda muito incipiente. ela depois, mais tarde, foi melhorada e reapresentada no Conselho Universitário. Eu nunca tinha ido para a reunião do Conselho Universitário. Aí, uma vez, a primeira vez que eu fui, encontrei a Fátima Almeida voltando, saindo de lá, e disse, ah, esses caras aqui, eles nem sabem falar direito, e vem, vem, eu não aguento, não vou mais para a reunião do Conselho Universitário. E, de fato, é muito chato. Mas, quando eu fui, a primeira vez, que eu me decidi ir, eu digo, o que é que estão discutindo? Eles estão discutindo a renovação do Estatuto da UFAC, que se chamava Estatu Inti. Aí, eu tinha, pelo menos, folders de 12 museus que eu tinha reunido, 12 museus universitários e universidades diferenciadas no país. Tinha um bocado de coisa. Aí, comecei, eu digo, eu posso falar? E ele disse, pode, só não pode votar. Porque eu ia como visitante. Eu digo, olha, a maior parte do país já tem museu universitário. É uma proposta importantíssima, por isso, isso e isso. Eu sei que falei, falei, falei. Aí, depois, o Gesso pegou e disse, posso fazer mais alguma palavra de defesa? Pode. Aí, ele falou também, resultado. Acabaram aprovando, né? Aprovando, assim, eu não posso dizer que aprovaram. Aceitaram a sugestão e anotaram. O Gesso depois me disse, não, ela não foi aprovada ali. Ela, ela, é... Na época, eu me lembro, vai ser, vai entrar como órgão apoiador. Mas, sabe Deus quando. Isso foi... É... Peraí. É... Ano em que essa proposta foi aprovada como órgão apoiador, tendo sido também aprovada a mudança do nome da proreitoria, pra proreitoria... A proreitoria era proreitoria de extensão e assuntos comunitários. Aí, uma outra boa parte das proreitorias no país eram proreitorias de extensão e cultura, justamente por causa desse plano nacional que já vinha de antes, que chamava a extensão mais pra cultura. E aí foi isso que aconteceu. Mais tarde, a proposta do museu foi criada. Foi oficialmente reconhecido pela resolução número 26 de 30 de 10 de 2008. E bem depois foi nomeada uma comissão pela portaria 31 de 5 de 1 de 2012. Ora, a primeira apresentação, 2000, depois 2005, depois 2008, depois 2012. Tudo isso só pra ela andar num processo burocrático de reconhecimento, de legalização, coisa assim. De maneira que a última, 2012, indicou o conselho curador encarregado de sua implantação. Esse conselho, malgrado as poucas reuniões em prol da definição de seus espaços, seus objetivos, não tem encontrado o suporte necessário para o início efetivo de suas atividades. E uma delas é a antipatização do pessoal da universidade, porque o museu, no momento que foi criado, ele extingue o CDIH. O CDIH era ótimo, tudo bem, mas ele não deixa de ser CDIH, só muda o nome. Ele passa a ser o museu de história, coisa assim e tal. Depoimento advindo das diversas áreas que constituem o museu, que são nove áreas, eu creio, deu conta de que a sua importância efetiva se consubstancia com diversos aspectos que extrapolam os objetivos que sinalizam as causas de sua criação, que são outras. Entre os mais importantes, podemos afirmar que a perda dos acervos devidamente catalogados de árvores e emprestados para outros museus jamais retornam. O que significa um pequeno prejuízo, quando comparado ao que poderia contribuir não só para o conhecimento de seu espaço, ou seja, daqui do nosso estado, como despertar o interesse profissional dos alunos. Outro aspecto é o interesse, no caso desse museu, o interesse pessoal meu, pois tem um ateliê em construção que desenvolve desde o final dos anos 80 e que é composto por uma expressiva biblioteca, arte, documentos, hemeroteca, acervo de arte, móveis de ateliê, enfim. É um conjunto que tem toda a possibilidade de contribuir para a construção do museu, e não apenas de um prédio. Aí, enfim, essa ideia eu encontrei, tem uma, o nome dela é Adriana Mortar, ela fez uma tese de doutorado sobre a importância dos museus. E ela se torna uma aliada minha, justamente porque ela disse que com 17 museus de arte no Brasil, eles aconteceram justamente por causa de uma doação de acervo de alguém que coisa aí, doou para uma universidade, a universidade adquire aquilo e transforma aquilo, passa a ser um lugar de pesquisa, e se aquilo aí eu vou... Então, eu não sou, nem, não estou começando nada. Então, já começado em vários lugares do Brasil, eu fiquei mais animado em... Mas a luta, a luta está sendo terrível justamente porque não é assim da noite para o dia que a gente convence algumas pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, dos 17 museus universitários identificados em 2001, em ordem cronológica de data de fundação, foi o Museu de Arte Sacra da Bahia, Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, Museu de Arte Brasileira, Museu de Arte Contemporânea da USP, Galeria Brasiliana da Minas Gerais, o Museu Assis Chateaubriand da Paraíba, Coleção de Artes Visuais do IEB, que é da USP, Museu do Ciridó, que é da Federal do Rio Grande do Norte, Museu de Arte Espaço Universitário da UFIS, que é do Espírito Santo, Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT, que está muito bem desenvolvido, o Museu da Gravura Brasileira, que é da URCAMP, do Rio Grande do Sul, Museu de Arte Popular da UFPB, Museu Dom João VI da Federal do Rio de Janeiro, Galeria de Arte da Unicamp, Museu Regional de Arte da UFIS, UFIS é a Feira de Santana, né? A Pinacoteca da UFPB e o Museu de Arte Leopoldo Gotuso da Federal, da Estadual de Pelotas. Esses são os museus 17 que ela identificou e que começaram assim. Conclui a pesquisadora dizendo que a maioria desses museus foi formada de coleções e iniciativas de fora da universidade ou de fora do seu departamento de artes ou disciplinas afins. Muitas não tinham nenhum curso de arte e começaram, elas abrigaram essas coleções e, enfim, iniciativas mais recentes parecem mostrar que a integração da pesquisa com a ação educativa tem produzido bons resultados, como eu pude testemunhar na visita à Galeria da Faculdade de Artes Visuais de Goiás. Resultado do bom e contínuo diálogo entre a universidade e o departamento de ensino e pesquisa, onde professores, servidores, estudantes e a sociedade, a comunidade artística e o público de exposição de arte, todos eles têm uma participação. Eu acho interessante que Goiânia hoje já tem, pelo menos, isso é bem interessante, já tem pelo menos quatro museus só na área de arte. Ela tem 11 museus universitários, mineralogia, isso e aquilo outro e tal, e eles podem não ter alcançado uma evolução lá em cima, mas eles estão indo bem, né? Sendo inegável que também que os encontros nada casuais que foram acontecendo com hora e lugar marcados me permitiram uma atenta postura de forma a jamais, eu jamais me permiti desperdiçar qualquer oportunidade, por menor que fosse, em prontamente atender a qualquer momento em que Vigilão Brás poder agir em prol da defesa da manutenção do patrimônio cultural, qualquer que fosse. Eu digo isso, no tempo que eu passei essa exílio em Porto Velho, eu vinha para cá e aí tinham meus irmãos, eu tinha uma voadeira, aí a gente pegava e ia lá no Bom Destino. A última vez que eu fui lá, o barracão estava prestes a cair. estava em terra mais umas partes e aí a gente, eu digo, rapaz, aí estava, o menino tinha voltado para o Porto Acre e veio um pingo subindo, meio irmão. Aí eu digo, aí eu digo, olha, vamos ter que fazer umas medidas aqui para pelo menos a gente ter isso, uma memória desse lugar aqui, porque esse não demora mais um ano ou dois e ele desaparece do mapa. Nós fizemos isso. Aí ele concordou, disse, vamos fazer sim, eu tinha treino, tinha papel e coisa, fiz um levantamento completo do chalé, outras partes, fotografei, eu fiz um levantamento de arquitetura, de engenharia, de tudo que foi possível. A ideia minha era fazer uma maquete pequenininha do lugar onde eu nasci e, quem sabe, muito longe do lugar onde o Acre, bem dizer, começou, porque o Bom Destino era o maior seringal daqui do Baixo Acre e, quando o primeiro, a primeira, a primeira revolta que houve de um advogado, eu não me lembro o nome, José de Carvalho, ele, quando viu o pessoal descendo da Bolívia para montar, para criar a cidade de Porto Acre, ele estava mais em cima, eu acho que ele estava em Vila de Floriano Peixoto. Aí ele disse, esse pessoal, o que é que eles vão fazer? Ele disse, não, eles vão tomar o Acre já, é deles mesmo, o Brasil não quer, eles vão se apossar. Aí ele disse, não, um pessoal de lá, da boca do Antimari, e veio para o Bom Destino, porque o Bom Destino tinha o maior contingente de seringueiros, isso e aquilo, ele veio, conversou com o Joaquim Vila, recebeu apoio, subiram de canoa, umas 16 canoas, depuseram o cara que tinha criado, e coisas, essa foi a história, é pouco contada a história da primeira vinda, depois veio, veio quem, na sequência? veio a expedição dos poetas e depois é que veio o Galvez, foi ele, foi o Galvez, depois a expedição dos poetas, todas elas, tinham que vir ao Bom Destino, porque o Bom Destino era o primeiro local dentro do território que era disputado, enfim, para resumir a história, o Bom Destino, ele chega no momento já da época do centenário, aí aparece o Joaquim Vila para fazer um discurso em cima, então a restauração do Bom Destino, do centenário, ele passa por um discurso político, um discurso, coisa e, sabe, já caiu tudo, caiu, mas tem um cara, alguém disse lá, eu não sei se visitando o ateliê, eu mostrei ainda, que às vezes no ateliê a gente, além de tomar uma, a gente dá uma olhada nos livros, ou nas novidades, confessa, aí, alguém viu e disse, ah, mas o Dalvin tem uma planta completa, do Bom Destino, então aquilo pode, acabou gerando, o Liberio e o Marcos Vinícius, estava envolvido nisso aí, o Danilo, provavelmente foi uma das pessoas que, que sugeriu, e, aí perguntaram, e outra coisa que eu fiz também, aquelas coisas que eu achava, mais difícil e bonitas, como, aquelas, arandela, né, arandela não, como é o nome daquele negócio que fica na, na, no, 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 eu tirei um, e embrulhei direitinho, e levei como fosse, assim, um trabalho de, de antropologia, né, e, os vidros, eu guardei, as, os vitrais franceses, guardei pedacinhos, essa coisa toda, isso, eu acho que uns 5 anos depois, veio servir justamente para a restauração, e foi uma coisa completamente, não intencional, eu não fiz esse levantamento, com o objetivo para isso, para servir, mas, por um gosto que eu tenho para essas coisas, eu, às vezes eu, andando na praça lá de Sena Madureira, eu dei uma topada no tijolo, levantei, olhei, aí, estava a marca, o ciro lá e coisa, limpei ele direito, embrulhei, levei para o hotel, depois eu lavei, tem lá, então eu guardo, eu sou um guardador de coisas antigas, então, essas coisas assim, eu não faço, com a ideia de, mais tarde, fazer um museu, nada, as coisas acontecem naturalmente, então, inclusive, um dos, um dos, semanas do museu, o líder me contou, o Museu da Borracha, para falar, com um colecionador, que é um, colecionador é um sujeito, que tem um instinto, naturalmente, de guardar as coisas, de colecionar, e eu me ponho como, e de forma que é isso, que a, que o bom destino, eu não, eu digo assim, eu não perco nenhum momento, que eu possa, guardar uma coisa, eu tenho, eu tenho assim, um respeito tão grande, e, vocês vão achar engraçado, e tive tão pouca namorada, que eu tenho guardado, bilhetinhos, isso, coisa assim, eu guardo, coisa assim, tá lá, tudo bem, além disso, foram muitos passeiros, que me cruzaram o caminho, sempre com uma cortesia, e uma forte amizade, que sempre cercaram diálogos a respeito, a respeito de patrimônio, isso sem se falar nos bons amigos, que sempre tenho encontrado, e que me ajudaram a viver uma vida, de muita alegria, e que a deixarei certo, de não ter sido apenas, mais um chave, essa é a conclusão do meu discurso, da minha fala, e eu uso. e... 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 Obrigado.